O Hemorril, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, entrou em alerta vermelho no mês de outubro. Isso porque foi registrada uma queda de 10% nas doações de sangue em comparação ao mesmo período do ano passado. A reportagem é de Viviane Nascimento. A imagem publicada nas redes sociais do principal banco de sangue do Estado é assustadora. Os estoques do Hemorril chegaram a níveis muito baixos na pandemia. Os estoques de sangue do Hemorril, assim como os demais hemocentros do Brasil, estão passando por um momento de dificuldade. Estamos vivendo um momento de estoques não muito confortáveis. O Covid desde 16 de março, quando começou a quarentena no Rio de Janeiro, a doação de sangue caiu naturalmente. É claro que teve momentos piores. O mês de abril, por exemplo, foi um mês de março, por exemplo, foi um mês muito ruim. O mês de abril, graças a um esforço enorme. E é uma grande campanha que a gente fez, que nos manteve abril, maio, junho até julho, que era o Hemorril na sua casa. Nós íamos nos condomínios, que não recebiam de braços abertos, as pessoas não estavam trabalhando, a maioria estava em casa. Então, desciam todos no play dos condomínios, em todas as partes da cidade, e doaram. Graças a isso, conseguimos manter um estoque de sangue muito grande. O que aconteceu agora, de setembro para cá? O que aconteceu, e sobretudo em outubro, que as pessoas não ficam mais em casa. Voltaram a trabalhar, a vida não voltou ao normal, mas também não está aquela quarentena tão forte como foi no início. E, por outro lado, nós íamos também muito nas igrejas, universidades, escolas, a maioria desses locais estão fechados. Nesse momento de retomada das atividades sociais na pandemia, um dos esforços é a campanha para atrair doadores jovens. Então, eles são candidatos a doadores de potenciais, e além disso, a gente não tem um número muito grande de doadores jovens. Os doadores são mais acima de 30 anos, acima de 40 anos. Isabel atendeu a esse chamado e veio doar pela primeira vez. Ela conta que aprendeu sobre a importância do gesto em casa. É muito importante, minha mãe sempre doou, desde que eu sou pequena eu vejo ela tendo essa preocupação. E ela já está agora com 60 e poucos anos, assim, e agora com Covid ela não quer se expor. Então, eu vim meio doar ali, fazendo esse papel ali na família. As orientações gerais para doadores não mudaram. Ter entre 18 e 69 anos, estar bem de saúde, não ir em jejum para doação, pesar mais de 50 quilos, entre outros itens. A recomendação nova é com relação àqueles que contraíram a Covid-19. Essas pessoas podem, sim, fazer a doação, desde que 30 dias depois de cessarem os sintomas da doença. Também é bom dizer que não há risco de contrair o novo coronavírus durante a doação. Não se pega a Covid doando sangue, isso a gente pode garantir com toda tranquilidade. O nosso cuidado muito grande, quase que a obsessão é evitar aglomeração, separar as pessoas. Se vierem grupos grandes, chegarem todos juntos, não vão entrar todos, infelizmente, de uma vez. Entram grupos de seis. As cadeiras ficam separadas umas das outras. O número de pessoas que entram na sala para doar sangue também se reduziu. Toda a nossa equipe usa máscara, usa luva. Existe uma enfermeira que fica na porta verificando em quem chega, em qualquer candidato a doação se está febril, se está com algum sintoma gripal. Então, o máximo de cuidado para proteger os próprios doadores. Luiz esclarece também que os bancos de sangue estão sempre precisando desse gesto de solidariedade que salva vidas. Doação de sangue, assim, é um dia depois do outro. Se amanhã não vier ninguém aqui, a gente vai ter que, depois de amanhã, fazer uma mega campanha para a TV e para o jornal, para que a gente tenha sempre um estoque de segurança, um estoque de tranquilidade, não tanto para o Rio, isso é importante dizer, mas para os hospitais todos da cidade e do Estado que dependem do sangue que é doado aqui e que é distribuído para eles. Queria aproveitar, então, e, mais uma vez, convocar, convidar, apelar a população do Rio de Janeiro para que venha doar sangue. Quem quiser vir doar sangue e ter essa doação feita de uma maneira mais rápida, pode ligar para o número 0800-282-0708, é um número gratuito, obviamente, é um 0800, e agendar data e hora para doar sangue. Isso permite que o processo seja muito mais rápido, a pessoa fique muito menos tempo fora de casa, muito menos tempo no Rio, é muito mais cômodo, muito mais simples e muito mais fácil. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.